Boa tarde, canal maravilhoso, que Deus abençoe, eu criei que todos estão bem, né? Agora eu tô aparecendo esse vídeo, porque abriendo aqui, e quando eu tô sozinha, né? Eu faço vídeo sem aparecer, mas eu gosto sempre de aparecer no vídeo, né gente? As pessoas têm, né? A gente são humildes, simples, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, compartilhe, comente, inscreva-se nesse canal, também vou passar aqui na caixa pra resolver os problemas, e depois passar na creche pra pegar a ala também, né? A gente sabe que não é fácil, as horas que passa, viu gente? Você levanta ali, seis e pouco da manhã, e as horas vai embora. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Peço que você deixe muito, muito like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, pra vocês não perderem nem vida, nem só comenta, compartilha, pessoal, beijos, fica com Deus e até o próximo vídeo. Glória a Deus, Deus abençoe.